Nenhuma chance igual a essa E talvez eu não tenha mais Eu quero estar em tua presença E nem que seja a última vez E se tiver que gritar, eu gritarei E se tiver que chorar, eu chorarei E se tiver que humilhar o meu espírito Assim eu farei Me dá mais uma chance Eu quero nascer do teu espírito Eu quero matar minha carne E fazer tua vontade, doce espírito E que a minha vida seja tua vida, Jesus Nenhuma chance igual a essa Adora comigo E talvez eu não tenha mais Eu quero estar em tua presença E nem que seja a última vez E se tiver que gritar, eu gritarei E se tiver que chorar, eu chorarei E se tiver que humilhar o meu espírito Assim eu farei Me dá mais uma chance Eu quero nascer do teu espírito Eu quero matar minha carne E fazer tua vontade, doce espírito E que a minha vida, doce espírito E que a minha vida seja tua vida, Jesus Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia As meninas podem vir